1, 2, 3 Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vêm Não chora, não, meu bem Não chora, não, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vêm Foi assim que meu amor Conseguiu me convencer Ir pro Rio de Janeiro Deixei o meu salvador Eu parti, parti chorando Sufocando a minha dor Parti, parti chorando Sufocando a minha dor Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vêm Não chora, não, meu bem Não chora, não, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vêm Eu agora sou feliz Encontrei a minha paz Agradeço a Senhora E peço ao Senhor do bom fim Pra que minha felicidade Permaneça sobre mim Pra que minha felicidade Permaneça sobre mim Eu agora sou feliz Encontrei a minha paz Agradeço a Senhora Agradeço a Senhora E peço ao Senhor do bom fim Pra que minha felicidade Permaneça sobre mim Pra que minha felicidade Permaneça sobre mim Não chora, não, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vêm Não chora, não, meu bem Não chora, não, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vêm Que maravilha!